Música Música 47, nunca está... 47, nunca está trabalhando Música 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 eu escrevi por que mesmo, meus santapam, as capas no sul porque, minha cara é menor, mas a cara correu em sete, a cinquenta e nove. Música 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 A cinquenta e nove, entra a sassenta, a chuva e a arspo he cortei uma enganchada de tempo, uma enganchada de Farnadio Souza A gente estava a pistar e bebendo riqueta Doze... Doze quinhentos, quando comprava Torelma na ponta velho. Torelma com o pão. O pão é assa isto. 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 O pão é assa isto.